É Gostoso Fazer Amor com você Não existe tempo, não existe momento Pra gente se amar Quando estamos a sós Embaixo dos lençóis É tanta emoção, violenta a paixão Que não dá pra aguentar Nosso amor é demais e quando a gente faz Tudo é fantasia, não tem melancolia Não existe medo, só existe desejo Do nosso amor Ele se refaz no instante de sucesso Depois do chameiro, não te quero mais Pode a noite passar, pode o dia chegar Que ele não se desfaz É Gostoso Fazer Amor com você Não existe tempo, não existe momento Pra gente se amar Quando estamos a sós Embaixo dos lençóis É tanta emoção, violenta a paixão Que não dá pra aguentar Nosso amor é demais e quando a gente faz Tudo é fantasia, não tem melancolia Não existe medo, só existe desejo No nosso amor Ele se refaz no instante de sucesso Depois do chameiro, não te quero mais Pode a noite passar, pode o dia chegar Ela espera e não desespera Na beira do cais Ela quer quem vier, quem trouxer Quem der mais Ela sabe que os homens de branco Estão pra chegar E em câmera lenta Ela tenta a vida ganhar Seu olhar inquieto vacila Em qualquer direção O seu corpo empinado desfila Na escuridão Ela é a estrela que brilha Na vida que traz Ela é a mulher maravilha Na beira do cais Fim de mês E o seu amor Como vai? Pergunta o pai A filha querida Ele quer saber como é Que está a sua vida Ela diz que é muito feliz Na vida que traz Na vida que traz Que trabalha como secretária Na beira do cais E trabalha como secretária Na beira do cais Que trabalha como secretária Na beira do cais Que trabalha como secretária Na beira do cais Começa com calor Que queima o coração Na primavera do cais Na primavera do amor É verão, é verão, é verão É verão, é verão, é verão É verão, é verão Mas quando chega o outono E começa a cair É sinal que o inverno do amor Começou a surgir Depois caem as folhas E perdem a magia Mas quando chega o inverno Acaba a fantasia Nas quatro partes Nas quatro partes O amor É sonho de uma quimera No começo é gostoso É verão, é verão, é verão Mas quando chega o outono Que começa a cair É sinal que o inverno do amor Começou a surgir Começou a surgir Começou a surgir Começou a surgir E o tombo que é É inevitável É o que faz a plateia Delirar Levando o tombo de Rodeio em rodeio Essa é A vida de um peão Alegra o público Dentro do picadeiro Segura Firme do novo do alaçã Teão de rodeio Que alegra a torcida Sua luta é dura No palco da vida Pião de rodeio Segura bem forte Confia em Deus Não tem medo da morte Se o doutor é bravo Você é valente Segura firme Acorda pião Passa a sua prece E a sua padroeira Pra proteger-te Ao cair no chão Pião de rodeio Que alegra a torcida Sua luta é dura No palco da vida Pião de rodeio Segura bem forte Confia em Deus Não tem medo da morte Pião de rodeio Que alegra a torcida Sua luta é dura Sua luta é dura No palco da vida Pião de rodeio Segura bem forte Confia em Deus Não tem medo da morte Confia em Deus Não tem medo da morte Confia em Deus Não tem medo da morte Vem caindo a noite Seu cheiro se solta Seu cheiro se solta Contagiando o ar Um vestido curto Mostrando seu corpo Convidando a amar E em meio a tantos Que entra em seu quarto Ela não tem ninguém Ela não tem ninguém Então chora pensando Que no seu passado Ela já foi de alguém Dama da noite Dama da noite Que essa roupa é fume Pra atrair o seu homem Saltando na noite Você nem sabe o nome De quem ao seu lado Na cama deitou Quantas vezes chorou Em plena madrugada Com seu travesseiro Pois depois de tantos E tantos parceiros No final da noite Sozinha ficou Ela ainda sonha Que alguém chegue um dia E a vida vem Mas pra quem entrou No palco da vida É difícil sair É então voltar ao bar Pra beber e fumar E tentar esquecer E assim vai seguindo A dama da noite Vendendo o prazer Dama da noite Que essa roupa é fume Pra atrair o seu homem São tantos na noite Você nem sabe o nome De quem ao seu lado Na cama deitou Quantas vezes chorou Em plena madrugada Com seu travesseiro Pois depois de tantos E tantos passeios No final da noite Sozinha ficou Menina você é linda Com o seu jeito criança É o sol da minha vida Que ainda brilha a esperança Te procuro nas ondas do rádio Te procuro numa canção Não te escuto no telefone Só te encontro no meu coração Me dê o seu amor Me dê o seu coração Me aceite do jeito que eu sou Porque eu te amo Me dê o seu amor Me dê o seu coração Me aceite do jeito que eu sou Porque eu te amo Menina você é linda Com o seu jeito criança É o sol da minha vida Que ainda brilha a esperança Te procuro nas ondas do rádio Te procuro numa canção Não te escuto no telefone Só te encontro no meu coração Me dê o seu coração Me dê o seu coração Me aceite do jeito que eu sou Porque eu te amo Me dê o seu coração Me dê o seu coração Me aceite do jeito que eu sou Porque eu te amo Me aceite do jeito que eu sou Porque eu te amo Porque eu te amo Me aceite do jeito que eu sou Porque eu te amo Me aceite do jeito que eu sou Porque eu te amo Porque eu te amo Eu não sou lixo Pra você Pra você querer me enrolar Eu não sou lixo Pra você fora jogar meu bem Você fez coisas Que eu nunca hei de fazer Só peço a Deus, amor Que me faça te esquecer Nem tudo se joga fora Pois nem tudo é lixo, meu amor Eu lhe peço agora Vá em busca de outro amor Tudo que aconteceu Faça de conta que não ouve nada De hoje em diante, querida Entre nós dois não existe mais nada Tentei um dia Lhe dar todo o meu coração Lhe dar todo o meu coração Mas eu não tive Nem sequer a sua compreensão Mas eu não ligo Pois seu desprezo não vai me acabar Eu já tenho a certeza Eu já tenho a certeza Faça de conta que não ouve nada Faça de conta que não ouve nada De hoje em diante, querida Entre nós dois não existe mais nada Eu já tenho a certeza Eu já tenho a certeza Como pode ser Como pode ser Não dá pra suportar O pulmão do mundo não consegue respirar Nas veias da terra Correm águas poluídas Correm águas poluídas Mas cadê o médico Que vai devolver-lhe a vida E o homem onde está Não faz nada pra ajudar Cada dia em que a terra Não dá mais pra consertar Então ele vai chorar Vai se marcar Vai se marcar o céu Quando vem o nosso mundo Tá solado num deserto Se o homem ouvisse A árvore chorar Com certeza pensaria Quando fosse derrubar O mar pede socorro Está morrendo Está morrendo afogado Com o lixo e a sujeira E o homem tem jogado E o homem onde está Não faz nada pra ajudar Até o dia em que a terra Não dá mais pra consertar Então ele vai chorar Vai se marcar o céu Vai se marcar o céu Quando vem o nosso mundo Transformado num deserto E o homem onde está Não faz nada pra ajudar Até o dia em que a terra Até o dia em que a terra Não dá mais pra consertar Então ele vai chorar Vai se lamentar por certo Quando vem o nosso mundo Transformado num deserto Tentei tirar você da minha vida Tentei te esquecer Tentei te esquecer Tentei te esquecer Minha querida Mas não consigo Tentei te esquecer Tentei te esquecer Oerman Eu não domino, mas o meu coração, ele só bate chamando você Bem que você podia me dar uma chance, quem sabe um dia, assim como romance Você perdoa e volta pra mim Tentei matar você dentro de mim Tentei não te amar tanto assim Mas não consigo A vida sem você não tem sentido O nosso amor era belo, sabe o que eu digo? Fica comigo Eu acho que não tem mais solução Eu não domino, mas o meu coração, ele só bate chamando você Bem que você podia me dar uma chance, quem sabe um dia, assim como romance Você perdoa e volta pra mim Eu acho que não tem mais solução Eu não domino, mas o meu coração, ele só bate chamando você Bem que você podia me dar uma chance, quem sabe um dia, assim como romance Você perdoa e volta pra mim 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 Em amor, converse um pouco com seu coração E faça ele entender que a paixão Que eu sinto por você é tão imensa Fale amor Pra ele que eu estou sofrendo tanto Que a vida para mim perdeu enquanto Que eu vivo simplesmente por viver A minha vida está com a minha vida sem você Eu não consigo mais te esquecer Por isso vê se volta pra mim Todos os dias Bate a saudade no meu peito O pranto molha o rosto e não tem jeito Eu já não posso mais viver assim Ei amor Eu fico só pensando na razão Que fez com que o seu coração Despreza-se meu dessa maneira Será amor Que ele já não gosta mais de mim Ou então saber me ver assim Sofrendo por você a vida inteira A minha vida está tão dividida sem você Eu não consigo mais Eu não consigo mais te esquecer Por isso vê se volta pra mim Todos os dias Todos os dias Bate a saudade no meu peito O pranto molha o rosto e não tem jeito Eu já não posso mais viver assim Chora Eu estou ouvindo Chora Espante suas mágoas Eu chorarei contigo Esse é o castigo Por amar demais O nosso amor bandido Pronto proibido Nos tirou a paz O homem mas cai Rolam noção Despara na terra A ilusão Esse momento Ítimo e forte São coisas do coração Vem Me abrace forte É chegada a hora Estou indo embora Mas Levarei comigo O brilho dos teus olhos E a paz do teu sorriso Lágrimas cai Rolam noção Espalha na terra A ilusão Esse momento Ítimo e forte São coisas do coração Lágrimas cai Rolam noção Espalha na terra A ilusão Esse momento Ítimo e forte São coisas do coração Lágrimas cai Rolam noção Espalha na terra A ilusão